Por uma razão de cautela e de segurança jurídica, acabou se chamando para o pleno do Supremo Tribunal Federal um pronunciamento. Fica como um poder moderador e que cada qual dos integrantes perceba a envergadura da cadeira ocupada. A arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Olha que compreensão maravilhosa das coisas. Eu nunca vi um governante brasileiro dizer algo parecido.